Bom dia a todos, autoridades presentes, nosso querido prefeito, cumprimento os demais integrantes do dispositivo, familiares dos heróis de guerra, dos valorosos combatentes da segunda guerra, população que comparece neste evento, a todos tenham um bom dia. A inauguração desta praça tem um significado muito importante, a realização de um sonho. Estamos inaugurando um espaço revitalizado, que homenageia entre pecericanos que com bravura lutaram na Europa contra a opressão e buscando a paz entre os povos. Muitas coisas são sonhadas, dentre elas a realização desta praça, graças à feliz parceria entre a Prefeitura e o supermercado Faria. Aqui não estão apenas flores ou pedras, aqui tem muito sonho, trabalho, suor, lágrimas. Um sonho de um povo que se torna realidade, porque é um povo trabalhador. E reinaugurar, neste dia, o dia do herói brasileiro Tiradentes, torna então este momento ainda mais especial. Tenham todos um bom dia, muito obrigado. Bom dia, cumprimento ao senhor prefeito, silentíssimo senhor Irley, ao senhor presidente da Câmara e demais autoridades presentes. As autoridades civis e militares presentes. Senhores, de forma muito breve, vou fazer uma explanação rápida aqui, a respeito da vida de Tiradentes, o que o transformou nesse martílio, nesse representante da nossa instituição Polícia Militar, como patrônomo da Polícia Militar de Minas Gerais e das demais polícias de todo o Brasil. O Joaquim José da Silva Xavier nasceu no ano de 1946, foi o quarto filho de uma família de nove filhos, ficou órfão aos 11 anos de idade, foi residir com o tio, e o tio o ensinou as atividades inerentes à profissão relacionada à medicina, na área da odontologia. O Joaquim José da Silva Xavier aprendeu as artes da odontologia, se tornou dentista. Passado um tempo, no ano de 1969, já aos 23 anos, ingressou-se na Companhia de Cavalaria dos Vice-Reis, instituição esta, que no ano de 1975 se transformou no Regimento Regular de Cavalaria, que atualmente é a nossa gloriosa Polícia Militar. Durante a trajetória do Joaquim José da Silva Xavier, ele participou de movimentos relacionados à independência do Brasil, no que tange à inconfidência mineira. No ano de 1786, ele participando de diversos movimentos relacionados à inconfidência mineira, de forma contrária aos propósitos da coroa portuguesa. Então, uma das reivindicações do movimento era contrário à tributação portuguesa, em relação à cobrança do tributo, né, que na época era chamada de o quinto, né, que toda a extração de ouro que havia nas regiões de Minas Gerais, eram destinadas à coroa portuguesa. Em razão disso, Joaquim José da Silva Xavier foi preso, foi condenado à morte e foi morto, foi enforcado lá no Rio de Janeiro, e o seu corpo foi esquartejado e diversas partes do seu corpo foram espalhadas pelos trajetos do Rio de Janeiro às Minas Gerais. E a sua cabeça ficou, foi colocada em praça pública na cidade que atualmente é a nossa Ouro Preto. Então, essa foi a história brevemente contada aí a respeito de Tiradentes. E em razão dessa importância desse cidadão brasileiro, desse cidadão mineiro, né, que lutava por nossos ideais, se transformou nesse Marte e hoje ele é o patrônomo da nossa Polícia Militar de Minas Gerais e das demais polícias militares de todo o Brasil. Obrigado. Falar dos bracinhas não é nada fácil, porque envolve uma longa história e é uma história que muitas vezes ela parece ser esquecida. Eu até começar a escrever o livro, eu achava que essa história estava esquecida. A partir do momento em que eu me envolvi mais, eu vi que pelo contrário, essa história ela é muito presente. E quanto mais eu me envolvo, mais grupos eu vou participando, mais eu sinto a presença, a importância desses heróis. As pessoas não conhecem bem a história, infelizmente, mas, particularmente aqui em Tapecerica, partiram 27 jovens. E vocês imaginam numa cidade pequena como é a nossa terra, nos anos de 43, 42, 43, tantos jovens sendo convocados. Eram os jovens em idade do trabalho aqui, na terra de Tapecerica. E eles partiram, como diz o Juarez, ele falou muito bem, eles foram sem saber o que aconteceria com eles. Mas eles tinham uma força muito grande, que é a força espiritual que nós vivemos aqui, nessa terra de São Beto. E foi através dessa força espiritual, das orações diárias, desde o primeiro dia da convocação, eles começaram, as famílias se uniram e iam para a igreja às três horas da tarde e se uniam em oração. A Nossa Senhora das Dores, esses filhos foram entregues. Exatamente no dia de Nossa Senhora das Dores, foi o primeiro dia que a FEB atuou nos campos de batalha. Tudo isso, a gente pensa se é um mero acaso, mas a gente que acredita nesse poder da fé, sabe que vai muito além do acaso. É realmente o sentido da proteção. E foi através da proteção de Nossa Senhora das Dores, que nossos heróis partiram, deixando as famílias desfaceladas na tristeza, na angústia, no sofrimento de que a cada momento poderia chegar uma comunicação de que eles não estavam aqui. Mas não foi essa a história que foi escrita para eles. A história que foi escrita, que eles voltariam todos honrando o nosso Brasil. E é nesse momento que a gente está vivendo aí uma guerra, a gente sabe muito bem que era, foi muito pior. Os brasileiros chegaram na Itália e encontraram uma Itália totalmente destruída. Um povo sofrido, abafado pela fome, pela angústia de não saberem se voltariam, se viveriam, aliás. E foi nesse cenário que nossos heróis, pobres meninos de tapecerica, de uma cidade pequena, que eles não sabiam nem para onde iam. Pelo menos a turma do primeiro escalão não sabia para onde ia. Depois, não. As outras turmas que foram saindo, já sabiam que estavam na Itália, né? Mas a primeira turma saiu com a plaquinha de que iriam para Recife. Somente depois que o navio começou mesmo o movimento e eles já estavam algumas horas longe da terra firme, é que foi colocado para eles que eles estavam partindo para a Itália. E é tão interessante a gente saber, eu conversava com um historiador, porque sempre meu pai falava o seguinte, nós fomos pelo Atlântico, depois a gente pegou o Pacífico. Eles não tinham nem noção do que era o oceano. Eles achavam que passando pelas costas da África, que é o que eles avistaram, ali já estava o oceano Pacífico. E eles navegaram o tempo todo pelo oceano Atlântico. Então, assim, isso aí é só uma parcela, vamos dizer assim, da ignorância, entre aspas, que eles partiram daqui. E agora, nesse momento, eu gostaria de passar para vocês o nome dos nossos heróis, depois vai ser falado, né, Teco? Mas, particularmente, assim, em termos, quem viajou no primeiro escalão, quem viajou no terceiro escalão, só para vocês saberem, porque aqui de Itapecerica foi só no primeiro e terceiro escalão é que foram os pracinhas. O segundo e terceiro escalão saíram no mesmo dia. O primeiro escalão saiu em julho e o segundo e terceiro escalão saiu em setembro. Sabe? Mas é só para uma informação de vocês, para vocês, para quem não sabe a questão da história. No primeiro escalão estavam Alcino Pedro dos Reis, o Alcino do Manel Pedro, Antônio dos Reis Sobrinho, Antônio Francisco dos Santos, o Antônio Angá, que a gente tem a família representando. Geraldo Ribeiro da Silva, o Geraldo do Lindico. Joaquim Dimas Ribeiro, José Loures Fonseca, que também temos o filho Geraldinho representando. José Pereira Filho, Zé Pereirinha. José Ribeiro Mendes, Zé do Dondico. Júlio dos Santos, o Júlio do Onofre, que também temos a família aqui representando. Raimundo de Almeida Santos, Rubens de Almeida Pacheco, Saturnino Alves Garcia, que também temos aqui a família representando. Esses foram o que foram no primeiro escalão, que partiram em julho. No segundo escalão, o Antônio Diniz Dias Sobrinho, o Protônio, ele era irmão da Terezinha Beralda, para muitos que não conhecem, né? Arlindo Olímpio da Silva, o pai do Tico. Todo mundo conhece o Tico, né? O Pau Domero Boaventura. O Geraldo Avelar de Souza. O Hélio Ribeiro dos Santos, representado pela sua filha Eliane. João Dias. João Silvino da Silva. O José Antônio dos Santos. O José da Isaura. Inclusive, os filhos estavam tentando vir, mas eu acho que não conseguiram chegar. José Dimas Ribeiro. José Diniz dos Santos. José Soares Viana. Nilton Cabral de Resente. Rafael Ribeiro Silva. Rivalino Pereira da Silva. O Rivalino e o José Pereira da Silva, José Pereirinha, eles eram irmãos. Eles eram da Boa Viagem. E não era normal, comum, que saíssem dois irmãos. Porque, exatamente, porque se perdesse, né? Seria uma perda muito grande, dois filhos. Mas, em algumas famílias aconteceu isso. Foram muito raros. Eu só gostaria de pontuar para vocês, para terminar essa minha fala, que hoje muitos perguntam, ainda existem ex-combatentes? Ainda existem, hoje, presentes, 102 ex-combatentes. Até o mês de março, no início do mês de março, nós tínhamos 110 ex-combatentes. De março até agora, faleceram oito. Na faixa de 102, 103, inclusive, um faleceu com 110 anos no mês de fevereiro. Então, a gente fica, assim, impressionada com essa força que eles tinham. E, quando a gente fala, muitos não gostavam de falar sobre a guerra. Eram os traumas verdadeiros da guerra. Outros já falavam demais da guerra, como era o meu pai. Por isso, é que eu consegui fazer o livro. Porque ele conversava tanto, ele contava tanto caso, e ele tinha uma memória tão boa, que os detalhes de tudo que foi colocado aqui, que eu fui tentando verificar se era real, era tudo muito real. Então, a esses nossos heróis, eu, assim, só tenho uma palavra para falar. Obrigado pela vida que nos deram. E, principalmente, por, né, nos deixarem esse amor à pátria, esse amor à Itapecerica. E eu termino falando as palavras de meu pai no enterro do compadre Júlio, que era o seu irmão, né, como a gente falava. Enquanto eu aqui estiver viva, essa história permanecerá. Ela será preservada. Bom dia. Senhoras e senhores, bom dia. Quero saudar aqui todas as autoridades. O excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, representante da Casa Legislativa. Todos os vereadores aqui presentes sintam-se abraçados. A laborosa Polícia Militar de Itapecerica, que hoje comemora o dia do seu patrono, Tiradentes, nesta manhã. A todos os representantes dos familiares dos expedicionários. Agradeço em especial a participação da Orquestra Jovem, Dom Roque Rabelo Mendes, que muito orgulha a nossa Itapecerica, com as suas lindas músicas e composições. Agradeço aqui também a parceria com o supermercado Faria, aos seus representantes, nesta manhã festiva de feriado do 21 de abril. Na verdade, não é uma inauguração. Na verdade, é uma revitalização e uma lembrança da memória daqueles que já se foram e muito fizeram pela pátria. O espaço estava degradado. E as placas, onde havia o nome de grandes heróis itapecericanos, estavam apagados. Apagados, apagados pela memória do povo itapecericano. Apagados pelas interpéries do tempo, da chuva, do sol. E devemos reverenciar a memória de tão grandes nomes, que foram defender o povo brasileiro na Segunda Guerra Mundial. E fizeram bonito, defendendo também o nome da nossa querida Itapecerica. O Centro Cultural de Itapecerica terá um espaço dedicado aos expedicionários e à sua história, para reverenciar a memória de todos eles. Conto com a colaboração de cada um de vocês, para mostrarmos para as futuras gerações, o quão dedicado e bravos foram os expedicionários itapecericanos. Vamos caminhar de mãos dadas, a iniciativa privada, o poder público, a sociedade civil, trabalhando em favor de uma cidade, trabalhando em benefício para o desenvolvimento e valorizando os que foram e os que fizeram e os que engrandeceram o nome da nossa querida Itapecerica. Aquela placa tem os nomes dos homens que lutaram e reverenciaram a nossa terra e ficarão dentro da nossa administração, reverenciados mais uma vez. O nome daqueles que construíram esse monumento de administrações passadas não foram apagados. Os nomes estão cravados naquela placa, porque o respeito, existe respeito na administração pública. Foram eles que ergueram o monumento e os nomes continuam naquela placa. Eu apenas a revitalizei, a reverenciei e a trouxe à baila, pois ela estava apagada pelas interpéries do tempo. E quero agora fazer a leitura desta placa, que ali está, com os nomes daqueles que já se foram, os expedicionários itapciricanos. Alcuíno Pedro dos Reis, Antônio Diniz Dias Sobrinho, Antônio Francisco dos Santos, Arlindo Olímpio da Silva, Maldomero Boaventura, Geraldo Avelar de Souza, Geraldo Ribeiro da Silva, Hélio Ribeiro dos Santos, João Gonçalves Dias, João Silvino da Silva, Joaquim Dimas, José Antônio dos Santos, José Dimas Ribeiro, José Loures da Fonseca, José Pereira Filho, José Ribeiro Mendes, José Soares Viana, José Soares Viana, Júlio dos Santos, Nilton Cabral Rezende, Pedro Batista dos Santos, Rafael Ribeiro dos Santos, Raimundo Almeida dos Santos, Rivalino Pereira, Rubens de Almeida, Saturnino Alves Garcia. A placa assim diz, o povo de Itapcirica, com este monumento, reverencia e homenageia os seus bravos conterrâneos expedicionários, que corajosamente souberam combater a opressão e defender os nobres ideais de liberdade. Itapcirica, 22 de março de 2003, Antônio Dianese, prefeito municipal, José Carlos de Oliveira, vice-prefeito municipal. A placa traz a insígnia, o símbolo da FEB, um símbolo muito discutido entre várias pessoas. O símbolo ali naquela placa pode ser visto na imagem com uma cobra fumando. Isso, o símbolo da FEB, é uma resposta àqueles que diziam que o Brasil não teria capacidade de ir à guerra. Isso só ocorreria, diziam em tom de desdém, se a cobra fumasse. E a cobra fumou e os expedicionários retornaram e combateram o bom combate. Que neste dia em que comemoramos a liberdade, a liberdade das minas gerais, saudemos também os nossos heróis itapciricanos, os bravos expedicionários da terra de Itamanduá. Viva Itapcirica, vivos expedicionários da nossa terra. Muito obrigada a todos e um bom dia. Bom dia a todos. A família Supermercado Faria, aqui representada por mim, sente-se honrada em ter participado da revitalização deste espaço público, que além de ser um local para o descanso e lazer, é o logradouro que homenageia os heróis de guerra, os ex-combatentes da Segunda Guerra, que bravamente lutaram na Europa por dias melhores para a humanidade. No momento em que o mundo se vê envolto num novo conflito armado, as flores desta praça são alento e símbolo de esperança por dias de paz. Agradecemos o poder público pela parceria exitosa na reforma da Praça dos Expedicionários e agradecemos de maneira especial o povo de Itapcirica, que faz do Supermercado Faria líder em seu segmento. Que este local seja repleto de felicidade, de bons papos e confidências, que seja, como sempre foi, um local para que as pessoas vejam a vida passar mansamente. Aos familiares dos expedicionários itapciricanos, nossas homenagens e a todos muito obrigado. Tenham um bom feriado. Na oportunidade, em nome da Dolores, eu gostaria de agradecer a presença de todos. A mesma externa, um abraço afetuoso a todos aqui presentes, a toda a população de Itapcirica e as famílias dos expedicionários. Agora, ouviremos algumas palavras do nosso amigo Juarez Carioca. É o jardineiro da praça. Um bom dia a todos, em primeiro lugar. E eu levo a minha gratidão, em primeiro lugar, a Deus, pela saúde que Ele me dá, né? Muita saúde mesmo, muita determinação, né? E ao prefeito, ao Teco, né? A oportunidade dele ter me dado, eu ter feito a pracinha e apoiado meu projeto. E ao povo também, né? Porque se o povo não aprovasse, tinha que desmanchar. Ó, não gostamos, pode desmanchar. Eu tinha de aceitar, né? Porque o povo é que manda a cidade, em primeiro lugar. E ao supermercado Faria, né? O Giovana Dolores, que patrocinou, que me fez o pagamento, né? Aí a minha gratidão. E eu quero agradecer também a toda a família dos expedicionários, né? E eu quero agradecer também a família dos expedicionários. Olha só que questionais, né? Paiu, pora? Amém. 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 Amém.